E só eu sei aonde eu pisei E só eu sei aonde eu errei Se eu paro pra pensar, parada pensando eu tô Não adianta só ter fé se não agiu e nem suou Em prol do que se quer, ser responsável por amor Caminhar entre o sucesso com as garras de um vencedor Tendo paciência pra chegar Fazendo o que é preciso pra alcançar Descrença vira combustível, tempo piora inimigo Partindo disso nada pode me parar Não paro nem quando eu estiver no topo Nasci pra ser bem mais que um peso morto na terra Eu ando por aí com fé no que quero pra mim Leirando a paz, pois a mudança é sempre interna O que eu faço é pela missão Passar valores e uma boa educação pro meu menino Gatilho é fazer dinheiro pra ter o meu abrigo Poder colher as flores do meu sacrifício E não é fácil, eu nunca disse que seria Me esquivar do ósseo e da zelotipia da própria família Enquanto a pedra no caminho eu pego e faço o meu tempo Tempo demais já foi perdido Diante disso eu nem tento consigo Tinha a malícia no seu estado de espírito E deixa eu te mostrar o mundo, amor é bonito Caminho nessa estrada e vejo a nada impossível Essa entrega é o que transcende Ser feliz eleva o nível E só eu sei aonde eu pisei E só eu sei aonde eu errei Nesse caminho eu vim, mudei e resisti A tentação que é viver por aqui No meio de cobras, jantos e porcos Rolando em lama de ódio Ainda bem que eu me enxerguei em ti Não para nem quando eu estiver no topo Nasci pra ser bem mais que um peso morto na terra Eu ando por aí com fé no que quero pra mim Pegando a paz, pois a mudança é sempre interna Ser maior do que o que te suga Fazer valer cada suor da luta De quem sofreu pra te ver crescer Quem morreu várias vezes ao te ver seder Ter a malícia no seu estado de espírito E deixa eu te mostrar o quanto o amor é bonito Caminha nesse estado e veja nada é impossível Se entrega é o que transcende Ser feliz eleva o nível 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 Ser feliz eleva o nível